Olá meninas, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Olá meninas, sejam todas bem-vindas aqui no meu cantinho. Meninas, hoje eu vim com um modelinho aqui, feito no feltro, tá? De umas bolinhas natalinas, pra você estar enfeitando as árvores de Natal de vocês, né? Quer fazer uma árvore de Natal artesanal, né? Não quer comprar aquelas bolinhas que já vendem no mercado, né? Nas lojas. Aí vocês façam de vocês também. É bem fácil de fazer no feltro. Vocês usam aí pra decorar o que vocês tiveram, um lacinho, uma fitinha. Eu fiz aqui pra ima de geladeira, pra estar enfeitando a geladeira. E essas daqui com a fitinha, é pra pendurar na árvore de Natal. Vocês usam feltro estampado, pode ser liso, certo? Eu vou mostrar aqui a vocês como foi que eu fiz. Esse daqui é um ima de geladeira, que fica também bem legal. Aí a decoração aqui deles, vocês usam o que vocês tiverem, tá? Só vou mostrar aqui pra vocês como foi que eu fiz as minhas. Já faz um tempinho que eu fiz essas, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como foi que eu fiz. Então, eu pego um pedaço de feltro, vou estar usando esse daqui, que é de estrelinha, tá? E vou fazer um círculo aqui, olha. Eu vou usar isso aqui pra usar como uma base, pra eu estar riscando aqui. Vou fazer aqui um desenho aqui, eu vou riscar e vou fazer um círculo, certo? Vou fazer dois círculos. Na verdade, eu vou fazer só um por enquanto. Aí, eu risquei aqui, olha, esse daqui tem no tamanho de seis centímetros, certo? Aí, depois que eu risquei aqui, olha, eu faço isso aqui assim, que é a partezinha da bola, né? Onde a gente vai amarrar a fitinha aqui, olha, tá vendo? Aí, eu faço isso aqui, eu faço o quê? Faço na medida de um centímetro por um centímetro, tá? Faço um risquinho de um lado e do outro. E eu pego o feltro, viro assim, olha, dobro aqui. E aqui, eu já corto os dois lados, tá? Já vou cortar aqui, olha. Eu agora dou as duas bandinhas, tá vendo? Eu não venho assim. Vou cortando. Lembre que é um círculo de seis centímetros, né? E essa partezinha aqui da bola é... Eu não sei o nomezinho disso, gente. Isso aqui é a partezinha de cima da bola. E a gente coloca a fitinha aí. Vocês escutaram aí algum barulho, gente? Tem alguém aqui gritando que a minha neta lá do outro lado. Eu tô gravando de noite. À noite, né? Aí, é doce. Olha aqui, ó. Tá vendo? Já cortei, olha. Os dois lados, tá vendo aqui? Pronto, tá? Aqui as duas bandinhas. Aí, o que é que eu faço? Eu junto aqui, certo? Depois que eu juntar aqui, eu vou fazer um ponto caseado. Vou usar linha de crochê. Tá aqui, olha. A linha. Tô usando até uma cor aqui chamada cor marsala. Vocês podem estar usando a cor que vocês quiserem. E outra. Vocês não precisam usar duas pernas da linha. Eu botei aqui as duas, mas não precisa. Então, só uma perninha aqui, ó. Puxa aqui a linha, ajeita aqui. Tá vendo? E... Deixa eu só dar um jeitinho aqui, tá? Eu acho que tem algum nó aqui nessa linha. Bom, acho que tem alguma coisa aqui empatando eu puxar. Bom, eu venho aqui, ó. Eu dou um nó aqui na ponta da linha. Passa a agulha por dentro. E vou fazer um ponto... Uns pontos caseados. E é pra tá costurando ele, ó. E como eu fiz nessas daqui, tá vendo? Esses pontinhos aqui, olha. Tem todas elas. Então, bota aqui uma na outra. E vou começar a dar aqui, olha. Vou começar aqui. Quando eu venho aqui, eu fecho aqui, tá? Vou começar daqui. Ou posso até começar aqui em cima. Vamos começar daqui. Deixa eu ver aqui a linha. Porque acho que a linha aqui tá... Deixa eu cortar esse pedaço aqui pra passar. Pronto. Aí, eu pego a ponta aqui, olha. Abro aqui dentro, puxo e deixo ela aqui, tá certo? Aí, eu venho novamente... Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui novamente. E acho que essa linha tá com algum nó. Tá atrapalhando. Cuidado aí, viu, gente? Pronto. Aí, vem assim, olha. Eu coloco aqui a agulha aqui de frente, pra trás. Passo essa volta aqui. E vou fazer nos pontinhos caseados, olha. Novamente, pega essa parte onde tá a linha, olha. Venho por trás da agulha. E vou puxando. No que eu tô puxando, tá caseando, olha. Tá fazendo uma laçada, olha. Isso aqui chama-se ponto caseado. Certo? Eu vou fazer nela todinha. E volto aqui com vocês. Acho que pelo menos o ponto aqui, olha. Já deu pra vocês entenderem, tá vendo? Passo a linha por... Por trás da agulha. Tá? E vai caseando, olha. Botou a agulha aqui. Pega esse lado aqui onde a linha tá na agulha. E passo por volta da agulha aqui. Tá? E puxo ela aqui, olha. No que puxou, ela dá esse nó, tá vendo? Então, vou fazer nela, né, até aqui. Porque eu vou encher. E vejo aqui com vocês. Já volto. Voltando aqui, meninas. Olha, eu comecei daqui, hein. Fiz essa voltinha todinha. Aqui eu abro. Tá? Deixo a linha ainda na agulha que eu vou terminar. Pego uma fibra de silicone, siliconada, pra fazer enchimento. Coloco aqui dentro da bola, tá? Pego a tesoura, a ponta da tesoura, pra auxiliar. E saio colocando a fibra de silicone aqui. Ah, eu gosto muito de usar ela. Ah, eu venho aqui, olha. E vou fechar ela, certo? Venho aqui novamente, olha. E continuo caseado. Veja, olha. Eu coloco a agulha. Passa pro outro lado. Dá a voltinha com a linha. E venho também com uma fita número zero de cetim. Aquelas que a gente sempre usa pra fazer chaveiro também, né? Que fica bem legal. Aí eu venho com um pedaço dessa fita, olha. E vou colocar aqui, olha. Vou cortar um pedaço de... Deixa eu olhar aqui quanto tem esse tamanho. De 19 centímetros, tá vendo? 19 centímetros, a fita número zero. Olha como ela é fininha. Aí eu venho aqui, olha. Junto aqui as pontas. Junto. E coloco aqui dentro. Essa parte aqui, olha. Coloco aqui. Seguro. Pera aí, melhor fazer assim. Pera aí, tá? Deixa eu dar uma colagem aqui, olha. Juntar aqui um pouquinho as fitas pra não tá saindo. Aí eu junto aqui as pontas. Colo aqui, olha. Dá pra não colar os dedos. Aí coloca aqui dentro. Coloca um pouquinho da cola quente, só pra firmar aqui. Pra não fugir, né? Pra facilitar, olha. E faz isso assim. Tá vendo aí? Pronto. Já colou aqui a fita. Aí a gente vai pendurar na árvore. Aí eu venho com a agulha. Continua aqui pra fazer o acabamento. Termina aqui de casear. Vendo? Venho aqui, olha. Termino aqui, olha. A cola ficou... Ficou bem dura aqui pra casear. Mas eu vou terminar aqui, tá? Vocês podem tá... Deixa eu só encerrar aqui, olha. E o resto a gente bota uma colinha. Passa aqui a agulha. Dentro da linha. E corta aqui, pronto. Aí nessa parte aqui, vocês colocam cola. Pra juntar. E faz a decoração. Da sua bola. Se não quiser, pode deixar aqui. Pode botar um lacinho aqui. Como eu fiz num que tem aqui, olha. Coloquei um lacinho. Eu vou estar usando esse material aqui. Eu não sei que fita é essa. Eu ganhei. Há muito tempo que eu ganhei essa fita. Esse material aqui. Eu vou colar aqui, olha. Venho aqui. Deixa eu botar cola aqui. E faço isso assim, ó. Tá vendo aqui? Aí eu venho aqui. Boto a fita aqui pra trás. E continuo fazendo a minha colagem. Venho aqui, olha. Tá vendo? Fica bem legal. Deixa eu cortar aqui. E termino aqui. Olha aí. Tá vendo? Já fica aqui, olha. A pontinha da coisa. Tá vendo? Da bola. Aí aqui, se vocês quiserem colocar. Mais aqui. Pra ficar mais decorado, olha. É só colocar. Vou colocar aqui nesse. Deixa eu dar um cortezinho aqui. Coloca no meio da bola. Entendeu? Coloca aqui no meio da bola. Estão ali abrindo o portão. Fazendo barulho. E meu portão aqui é um caso sério. Olha aqui. Aí eu trago aqui. Continuo. E fica tudo coladinho. Aí fica aí. Uma bola de Natal. Artesanal. Pra você estar colocando a árvore de Natal de vocês. Fica bem diferente. Bem criativo, né? E quiser colocar na geladeira. Coloca um imã. Olha essa rosinha que eu fiz. Essa aqui de xadrez. Essa aqui é um imã de geladeira. Fiz essa azulzinha. Só coloquei aqui. Mas posso botar aqui também. Pra ficar mais bonita. Né? Fiz essa aqui de imã. Olha ele também. E essa aqui é pra colocar na árvore. Endurar na árvore de Natal. E aí sai menina. Mais uma ideia aí pra vocês. Estar fazendo decoração de Natal. Com bolas artesanais. Certo? Feita de feltro. Espero que vocês tenham entendido. Tenham gostado. E é isso aí. Vamos usar o que a gente tem pra fazer a nossa decoração natalina. Eu já tenho outros vídeos aqui mostrando algumas artes. Pra o Natal. Certo? Então é isso aí menina. Fiquem com Deus. E não se esqueçam aqui. Deixar o joinha de vocês. E o comentário de vocês. Que vocês acharam. Certo? Beijo. Qualquer dúvida. É só me perguntar que eu respondo. Tchau menina. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí